Direto pra outra ponta, Rondônia, na capital, Porto Velho. Ascron, Associação dos Cornos de Rondônia, que promove churrascos. Ah, pra turma confraternizar, né? O símbolo tá pra todo lado. Quem foi traído, agora leva na brincadeira. Queria saber se chifre ser errado torna o camarada meio corno. É isso? Não, é porque a mulher põe o chifre, se arrepende e corta um pouquinho pra dizer que foi bem pequenininha e põe de novo. O fundador e presidente da associação, devidamente ornamentado. Quantos associados tem a Ascron? Hoje nós estamos, graças a Deus, atingindo 7.874 associados. Você foi traído uma vez só? Não, foram cinco vezes. Hoje é dia de renovação da carteirinha. Quem tem a carteirinha consegue desconto em mercados, farmácias e até no táxi. Então, vamos fazer o teste. Boas tardes. Você tem desconto pra corno lá da Ascron, da associação? Opa! E agora na farmácia. Você tem desconto pra corno daquela associação, assim? Tem sim. Tem? Oh, beleza. Então eu queria, por favor, umas cromos, por favor. Oh, com desconto é muito melhor. Mas a festa continua. Isso aqui seria um chifre? Isso aí são os chifres que eu sei, os de baixo é o que eu não sei. Ela não é corno? Não. Não, não. Como você consegue? Não tenho namorado. Atenção, atenção. Quem é corno ou corna, levanta a mão. E ainda tem mais. Ascron tem uma ala numa escola de samba de Porto Velho. É mesmo uma festa. E se você quiser saber mais, fotos exclusivas e outros lances, direto pro blog, o diário de viagens do Me Leva ao Brasil. O endereço é g1.com.br barra fantástico. Vai lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.